Foram apreendidos 167 quilos de cocaína e detidos quatro homens durante uma operação da PJ no Algarve. O grupo é suspeito de transportar droga para a Europa. Alguns dias de uma operação complexa da Polícia Judiciária no Algarve permitiram que fosse confirmado o plano suspeito. O grupo preparava o transporte de 167 quilos de cocaína para o continente europeu. O processo incluía paragens e estadias em hotéis e em casas de férias da região Algarvia. Faziam-se transportar em carros alugados. A rede de tráfico de droga, constituída por quatro elementos, foi desmantelada. Os quatro homens são de várias nacionalidades, têm idades entre os 35 e os 55 anos e um cadastro recheado de crimes relacionados ao tráfico de droga. Os suspeitos serão ainda ouvidos em tribunal para conhecerem as medidas de coação.